E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a uma nova série de The Sims 4 aqui no canal. O namorado perfeito estrelando Lidia Minecraft. É isso aí, gente. Assim como ela está participando de uma nova série no canal do Authentic, que é a série Minecraft Reino, que vocês já devem ter visto por lá, a Lidia também ganhou vida e está participando da minha série The Sims 4. Na verdade, ela está aqui de novo, porque a Lidia já fez parte de outras séries do canal. Mas vocês não devem estar lembrados, porque eu sei que tem muita gente chegando por agora. Quem aqui acompanhou o Big The Sims 4 Brasil? Se não viram, super recomendo. No Big The Sims, tivemos a vencedora que foi a Malena e ela ganhou uma série para ela própria, que era a série Destino de Malena, que foi feita em live e era divertidíssima. Dessa série Destino de Malena, o Authentic fez parte, porque ele foi o segundo vencedor do Big The Sims. Olha só, falando em Malena, aqui está ela. E assim como vocês pediram muito a participação do Authentic, vocês também pediram a participação da Lidia, porque vocês queriam que a Lidia e a Authentic ficassem juntos. Inclusive, rolou votação para a gente escolher qual seria a Lidia perfeita. E vocês escolheram essa daqui, que foi feita por um inscrito. E o Authentic foi eu que fiz e eu vou mostrar para vocês como ele ficou. Será que vai ter alguém em casa? Bate aí na porta do Authentic, Lidia. Olhem só a casa diva! Essa casa foi eu que fiz e subi na galeria do The Sims 4 e pedi para vocês decorarem. Rolou aí também uma votação. Ai, olha só, gente! E esta foi uma das casas mais bem decoradas que vocês gostaram e por isso eu coloquei ela no mapa. Agora, saquem só este Authentic. Vamos fazer uma pose sem sol para Authentic. Gente, é ou não é a cara do Marco Túlio! E vocês podem baixar ele na galeria do The Sims 4. Basta digitarem o meu ID, Mirelle e Candeloro, me procurarem por lá. Eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo também. Hum, pose sensual! Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eles já são amigos, mas até então eles nunca tinham feito nenhuma interação romântica. Só que nessa série a gente vai ter que se esmerar, né, gente? Porque a Lidia vai ter que conquistar o Authentic. Será que vai dar tudo certo? Será que eles vão casar? Será que eles vão ter filhinhos? Vocês iam gostar de ver filhinhos de Authentic e Lidia? Pois é, ia ser da hora, né? Então, se vocês gostaram da proposta dessa série, apoiem e deixem muito o seu like mostrando o quanto vocês gostaram. E se vocês tiverem sugestões, observações, dicas, também deixem nos comentários porque vocês sabem que eu sempre leio tudo o que vocês escrevem e sempre seleciono perguntas, comentários para a gente responder em vídeo. E não esqueçam de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos e também compartilharem o vídeo nas redes sociais. Olha, a nossa situação é a seguinte. A Lidia é uma sem teto, gente. Sinceramente, a Lidia é uma sem teto porque ela está num lote vazio. Vou mostrar para vocês. O lote da Lidia é esse aqui, o tamanho dele é 20 por 15 e nós precisamos de uma casa urgente. Por isso, enquanto nós somos uma sem teto, nós teremos que utilizar ou os lotes comunitários ou as casas das outras pessoas para suprir as nossas necessidades básicas. Neste atual momento, a Lidia está precisando usar o banheiro e vamos ver se o Authentic tem alguma comida na geladeira. Vamos comer um hambúrguer para a gente poder ficar de boa. Sai, Authentic, que me dê privacidade, por favor. Gente, essa casa da Authentic é muito bonita. Eu vou fazer um tourzinho aqui, caso vocês não tenham acompanhado a série do Destino de Malena. Vejam só que quarto mais másculo, mais sóbrio. O banheiro, como é pequenininho, apesar de ter ficado simples, ficou muito bonito. Eu amei essa parte aqui do corredor porque ele dá direto para esse jardim super hiperdivo. Aqui nós temos uma salinha de televisão. Essa cozinha, para mim, foi uma das cozinhas mais lindas que eu já vi na vida, gente. Eu queria muito ter uma cozinha dessa em casa. E aqui nós temos uma área ao ar livre. Como eu disse para vocês, a construção da casa fui eu que fiz. Vocês podem ver que este era o esqueleto dela. Foi assim que eu montei ela, mas eu pedi para os inscritos decorarem. Então, se vocês procurarem pelo meu ID, vocês vão encontrar várias casas assim. E daí, a casa que vocês votaram foi a casa que eu coloquei aqui no mapa para o Authentic morar. A Lídia está muito desconfortável porque ela está sem energia. E nós não temos onde passar essa noite. E eu não posso pedir para o Authentic para dormir na casa dele, né, gente? Porque eu acho que a gente ia ficar se fazendo muito de fácil para ele. Eu não quero fazer de fácil. Eu quero conquistar o Authentic aos poucos e não quero que ele fique pensando que eu sou uma oferecida. Então, poxa, a gente ainda nem namora, a gente ainda não teve nenhum envolvimento romântico. Eu não posso chegando assim, e aí, posso usar o seu sofá? Então, a gente vai ter que procurar uma praça, um banco que tenha por aí no lote comunitário para poder passar a noite. Gente, eu estou com muita peninha da Lídia. Minha Nossa Senhora, ela está literalmente dormindo no banco da praça. E a gente chegou até a receber contas. Eu não sei contas de que, se a gente não tem nem casa. Isso é um absurdo. Pelo menos, ela está com todas as necessidades dela supridas. E agora, a gente só precisa dormir. Precisamos resolver o problema da casa da Lídia. E quem vai me ajudar são vocês. É isso mesmo. Vocês sabem que a participação dos inscritos é fundamental para as minhas séries The Sims 4 aqui no canal. Então, façam o seguinte. Construam a sua casa num lote de tamanho 20x15. Lembrando que a Lídia tem apenas 18 mil simoleons para gastar numa casa que já venha mobiliada, gente. Então, sejam econômicos, mas sejam criativos. Não é porque ela tem pouco dinheiro que vocês não podem fazer uma casa muito da hora. E subam essa casa na galeria do The Sims 4 com a hashtag CasaParaLídia. Está na tela, está na descrição do vídeo, que eu com certeza vou selecionar uma casa muito legal para colocar no próximo episódio. Hoje é um novo dia. Lídia está acordando e ela está tensa porque ela está completamente dolorida. Gente, ela já mudou o humor de uma hora para outra. Vamos ver o que ela quer fazer. Ela quer fazer flexões. Nada melhor do que começar o dia fazendo flexões. Suando e malhando. Uau, mas é uma menina muito animada essa Lídia. Agora ela quer sair para correr. Deixa eu colocar aqui corrida animada. E deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da nossa Lídia. A Lídia Perfeita foi feita pelo Luiz Gamer 313. E as características dela é alma gêmea, atraente, romântica, alegre e familiar. E vocês podem encontrar essa Lídia para baixarem para o jogo de vocês na hashtag MidTest4 ou então pelo ID do Luiz, que é a Luiz Gamer 313. Ela ficou muito perfeita mesmo, gente. E este foi o Authentic que eu fiz. Vocês podem encontrar pelo meu ID, Mirelle Candeloro, e eu coloquei com as características de Fabulosamente Rico, Tino Comercial, Alegre, Chegado e Geek. E caso vocês queiram ter uma casa igual a do Authentic, basta vocês baixarem a Casa Branca, que vocês também podem procurar pelo meu ID, e decorarem ela como vocês quiserem. Mas caso vocês queiram ter a casa exatamente igual a que está no lote do Authentic, é essa aqui, House Secrets Garden Flower, que foi feita pelo Matheus Novaes77, na verdade foi decorada, porque ela foi feita por mim, mas foi decorada pelo Matheus, e vocês podem procurar pelo ID dele. Vocês viram que conteúdo legal não vai faltar para vocês aí nos seus jogos, né? Olhem só o look da Lídia para correr. Aqui, como eu disse para vocês, ela é uma gêmea, então ela quer ter um namorado ou namorada, ir a dois encontros para a gente poder evoluir no desejo duradouro dela. Então precisamos urgentemente conseguir conquistar o Authentic e ter encontros com ele. Ó, conseguimos aqui realizar o desejo dela, e agora ela quer bater quadris com alguém. Vamos ver se a gente encontra alguém por aqui. E vocês estão reconhecendo esse mapa? Ó, vamos ver. Gente, o Mikail! Vamos nos encontrar com o Mikail. Pare de correr, Lídia, pare de correr. E vamos nos apresentar ao Mikail. Não tenho a mínima ideia do que ele está fazendo de pés descalços. Se vocês não conhecem, o Mikail, ele faz parte da Família Gatos, que teve vários episódios aqui no canal, várias temporadas aqui no canal e no meu canal do Mirelle Candelouro também. E aqui temos o condomínio das gatinhas do Mikail. Gente, esse mapa está povoado. Olha, gente, a Mirelle do Uga Uga! Esse mapa está povoado por todos os Sims que eu já joguei, então vai ser bem legal encontrá-los por aqui para vocês poderem matar as saudades deles, porque eu sei que vocês sentem falta das séries que eu fazia com esses outros Sims também. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Esses são todos os relacionamentos da Lídia. Ela já conheceu a Malena, a gente pode... Vamos botar a Lídia para visitar. Cara, ela tem inimizade com a Rihanna. Por que cargas d'água Lídia tem inimizade com Rihanna? Será que a Malena está em casa? Vamos visitar a Malena. Gente, eu sou apaixonada por essa casa da Malena. Também foi uma casa feita por um inscrito em que eu baixei na galeria. Malena está... Olha, ela está sensualizando, gente! Vejam só os movimentos de Malena. Ó, podemos entrar. Vamos ver se a Lídia está precisando suprir alguma necessidade. Cara, eu acho que a Malena deve estar fascinando a estante dela. Só pode, porque por que ela estaria com tantos livros assim atirados no balcão? Vamos colocar aqui para dançar com Malena. Ah, bater quadris! Ela queria bater quadris com alguém. No fim, ela não bateu quadris com o Mikael. Então, Malena... Uhul! Que bonitinho, gente! Será que ela vai conseguir ser amiga de Malena? Será que ela vai conseguir conquistar a amizade de Malena, assim, para a Malena aprovar o relacionamento dela com a Authentic? Ela está feliz e ela quer conhecer uma pessoa nova. E ela também quer comprar um brinquedo e assistir um programa romântico na televisão. Então, vamos assistir a romance na televisão de Malena. E depois precisamos assaltar a geladeira de Malena. Vou colocar aqui para comer uma pasta de primavera. E, gente, por favor, vocês subam casas para a galeria do The Sims 4, porque nós precisamos de uma casa urgente para a Lídia. Eu vou fazer uma campanha. Façam uma casa para a Lídia! Agora, ela quer observar nuvens com a Malena. Eu não sei o que acontece nesse The Sims 4, que todo mundo quer observar nuvens com todo mundo, mas eu vou dar dicas de relacionamentos para a Malena. E vamos colocar aqui para observar nuvens. Será que tem essa opção? Ou será que a gente precisa ser mais amiga da Malena? Aqui, ó. Pedir para observar nuvens. A Malena está indo trabalhar, gente, porque se vocês se recordam da série dela do Destino de Malena, ela é cientista. Se vocês não assistiram sério, assistam. É divertidíssimo. Eu sinto saudade daquela série. Eu sinto saudade de jogar com a Malena e com tantos outros sims que eu já criei aqui no The Sims 4. A Lídia ficou super paqueradora. Seria uma ótima hora para a gente poder conquistar o Authentic. Então, eu vou ligar aqui para o Authentic e vou pedir para ele vir até o lote atual. E vamos ver se vai dar certo as interações amorosas entre os dois. Gente, eu estou me sentindo uma completa invasora, porque eu mal sou amiga da Malena. Eu já entrei na casa dela, estou comendo da comida dela, eu assisti na televisão dela, ela foi trabalhar e agora estou convidando o meu affair, né, para a gente se encontrar na casa dela. Vamos ver aqui. Vamos perguntar sobre a vida amorosa de Authentic O que mais? Vamos dar uma cantada no Authentic. Será que ele vai aceitar a nossa cantada? Legal. E vamos oferecer uma rosa para o Authentic Games. Será que o Authentic gosta de flores? Ele está parecendo entediado. Gente, o Authentic está realmente entediado. Vamos então contar uma história engraçada para ver se ele se diverte com as nossas piadas. Hum, o clima está esquentando. Ó, o Authentic já ficou paquerador, gente. Acho que vai dar certo. Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Vamos perguntar se o Authentic é solteiro. Tomara que ele não tenha namorada, gente. Ele está ficando caidinho pela Lídia. Eu acho que está dando certo. Eu acho que está dando certo. Eu acho que essa série vai ser muito promissora. Ó, vamos abraçar romanticamente, porque o primeiro beijo eu vou dar somente no próximo episódio. É isso aí. Então, se vocês gostaram dessa série, não esqueçam de apoiar. Deixem bastante o seu like. Apertem muito o botão do like, gente. Convidem os seus amigos para virem para o canal, para conhecerem as nossas séries, para conhecerem a Lídia. Lembrando que sou eu, a Mi, que duplo a Lídia, tanto na Namorada Perfeita, quanto também na série Minecraft Reino, lá no canal Authentic Games. Cara, eu acho que está fluindo o negócio. Está fluindo. Então, fiquem de olho, porque com certeza vai rolar muita confusão e muito romance nos próximos episódios. Se vocês tiverem sugestões do que vocês querem assistir nos próximos vídeos, digam aí nos comentários. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Like, favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.